Música 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 Abri o olho pra ver que é todo mundo igual, cara. Se não é o teu sexo, né, desse jeito, meu caralho. Ah, meu bem, tá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia. É todo dia. São mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É todo dia, somos mulheres que não é catoria. É qual o seu nome? Nivaldo. Nivaldo, mora aqui em Londrina? Moro. Há quanto tempo? Há uns 15 anos. 15 anos. E toca aqui no Calçadão há quanto tempo? Começou agora? Há uns dois anos. Dois anos. E o público tem gostado? Gosto bastante. Então tá bom. Assiste então esse vídeo lá no blog do Farina, na internet. Ah tá. Falou. Tá bom. É importante. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?